Para o comentarista Mansur do EsporteTV, o Flamengo teve muita superioridade no primeiro jogo, dominou o jogo completo, mas o segundo jogo foi superioridade do Palmeiras, mas foi muito pobre ofensivamente e acabou sendo eliminado por um gol de diferença. Confira a crítica. Créditos ao EsporteTV. ...tão parelhos como são o Flamengo e o Palmeiras, jogarem de maneira tão diferente dois jogos intercalados por uma semana. No primeiro, um amasso completo do Flamengo no Maracanã. No segundo, um amasso quase da mesma proporção. Um pouco menor, mas um amasso do Palmeiras em cima do Flamengo. Por que isso acontece com muito mais frequência aqui do que no exterior? No exterior é mais comum ter uma prevalência de um ou outro, dependendo de onde é o jogo, mas não com essa diferença toda de jogo, de atitude, como foi nesse duelo entre Palmeiras e Flamengo, Alex. Então, Felipe, é difícil você falar que é só no Brasil, até por causa da cultura do brasileiro, que é mais fácil ser disperso, porque tem vários atletas sul-americanos também, né? E jogadores que jogaram fora do país. Tem essa coincidência mesmo de acontecer essas diferenças, não sei porquê, mesmo em times competentes, com qualidade, capacidade individual, com belos treinadores, estruturas. E principalmente em Copas, assim, né? Parece que tem aquela questão, eu fiz o suficiente, eu vou fazer um pouco mais agora, eu posso fazer um pouco menos. É duro você explicar algo, mas que o jogador brasileiro, ele é mais disperso do que, de repente, algum outro, não sei se naquilo que eu vi, pelo menos, eu julgo um pouco assim, é mais fácil dele se distrair. Mas, realmente, foram dois jogos, esses dois jogos, bem diferentes. Acredito que o Flamengo foi um pouco melhor ou menos mal do que o Palmeiras no primeiro jogo, na verdade, né? Mas o Palmeiras fez por onde, realmente, fazer os gols, pelo menos, para levar para o pênalti. Conseguiu encontrar aquela maneira de jogar do Palmeiras, né? Que a gente falava, e acho que todo mundo também imaginava que não ia ser igual lá no primeiro jogo. E acabou, realmente, levando um azar, teve uma bola ali no final, ainda, de cabeça, que acabou não entrando. Teve a polêmica, ou algumas polêmicas, mas a polêmica do gol que o Palmeiras acabou fazendo. Estava ali com aquele milímetrozinho de impedimento. Esse aí, né? Mas, assim, realmente um grande jogo, no sentido de ver o que o futebol é possível você fazer. Mesmo com, nesse nível de equipes. Então, por isso que você tem que, naturalmente, acreditar bastante. E o torcedor do Palmeiras, hoje, pelo menos, tem o que comemorar, que é, realmente, a produtividade para essa sequência de ano. Tanto que o torcedor aplaudiu, né? O time do Palmeiras ao final do jogo. O Mansur, acho que esse confronto se definiu por quem foi um pouco menos pior na casa do adversário, né? O Palmeiras foi muito mal na casa do Flamengo. E o Flamengo foi um pouco menos pior jogando no Allianz Parque. Eu não concordo. Tem uma visão diferente do confronto. Vamos lá. Primeiro, assim, eu não gostei do jogo de hoje, como um todo. Assim, respondendo diretamente a sua pergunta. Para mim, a superioridade do Flamengo no primeiro jogo, em termos de criação de oportunidades importantes de gol, a superioridade do Flamengo no primeiro jogo, foi nitidamente maior do que a superioridade do Palmeiras hoje. O Palmeiras hoje teve muito mais volume. O plano do Flamengo foi modesto, não funcionou. Taticamente, o Palmeiras se impôs, isso acho que não dá para discutir. O Flamengo fez o jogo acontecer a forma dele. O Flamengo fez o jogo acontecer a forma dele no Maracanã. Mas eu achei que, especialmente a partir dos 30 minutos do jogo, para um time que precisava do resultado e que conseguia se impor em termos de construir volume, de jogar mais tempo no campo do adversário, eu achei a produção ofensiva do Palmeiras muito pobre. Muito pobre. E bem que o Palmeiras tentou, teve gol anulado e não conseguiu o gol que levaria aos pênaltis e acabou sendo eliminado. Agora só o resto brasileiro e a Libertadores. Deixe seu joinha, seu comentário e até o próximo vídeo.